Fala galera do canal Hooligans, eu sou o Tranquilo Mas e o que eu quero falar com vocês é o Hooligans e estamos aqui hoje para desejar um feliz ano novo para todo mundo né, não podia deixar de postar esse vídeo aqui, desejar várias bênçãos para vocês que em 2020 vocês consigam atingir todos os seus objetivos e a galera que quer jogar um WoW aí vai conseguir em 2020 com certeza tá, esse ano de 2019 foi muito bom para a gente aqui no canal, a gente conseguiu várias coisas, a gente está chegando quase a 10 mil inscritos e eu acredito com muito trabalho duro, a gente vai conseguir chegar nessa meta e vai dobrar a meta e vamos continuar gravando e continuar trazendo vídeos de WoW para vocês que tanto pedem e gostam do nosso conteúdo, agradeço a todos vocês por esse ano aí, peço desculpas por ter ficado um tempo sem gravar e graças a Deus, graças a Deus a gente conseguiu voltar para o caminho aí e continuar fazendo um bom trabalho aqui no YouTube, bom trabalho é, em aspas, vamos ver se, eu acho que vocês estão gostando porque os vídeos estão passando de mil visualizações, isso aí manos, é uma coisa muito expressiva, é uma parada muito da hora, agradeço demais vocês e tudo que eu aprendeu, prometo que eu vou tentar trazer aqui e tentar passar para os senhores, tá bem? Então, já desejando de cara aí um feliz ano novo, comportem-se e não bebam demais para conseguir jogar o joguinho de boa, né? E vamos que vamos galera, depois amanhã a gente continua a nossa gameplay mais séria, hoje é para mostrar uma parada para vocês aqui, um negócio que eu fiz, alguns já viram na aba comunidade aí um negócio meio doido que eu resolvi fazer, eu falei, cara, eu estou com um boost level 120, o que eu vou fazer com esse boost level 120? eu vou gastar esse boost, mas em qual personagem? Eu vou criar um personagem novo, eu vou fazer uma parada, aí eu falei, manos, eu tenho esse hug parado aqui e eu nunca tive um hug level alto, falei, véi, eu sempre passei o ódio para a hug, não quer dizer que ele vai ser bom na minha mão, mas eu sempre tive raiva de hug, falei, ah, vamos, vamos criar um então, já tinha um level 38 ali, vamos dar o boost nele e ver como é que fica, eu dei, eu vou dar um, vou trocar a câmera aqui, agora eu coloquei uma tecla de atalho antes para a gente poder alterar entre fullscreen e tecla do jogo, fullscreen e tecla do jogo, pá! E aí, a gente vai conseguir jogar agora com essa coisa linda aqui, velho, eu já dei um transmoginho nele, né, porque é pra matar os outros com estilo, belezura pura, e aqui, manos, além dele ser muito da hora, um goblin, né, a galera já tá falando que goblin bom é goblin na frigideira, mas não, meu goblin não é bom, meu goblin é excelente, eu tô com um lado, é aquele transmog da nova expansão, pra quem não tá ligado, quando você compra o pacote mais carinho lá, e esse aqui é um mogzinho que eu tinha já na bag lá pra poder colocar. na, no pente, né, vamos dizer assim, eu vou alugar nele aqui, meu level 120, eu coloquei os talentos de Outlaw, Outlaw, o famoso fora da lei, o espingarda, o cara bom de gatilho, mano, o negócio vai ficar doido, e, precisa jogar de hug? não sei, jogar de hug, falei, ah, vou dar boost, vou dar boost no hug, vamos ver aqui, eu tava fazendo umas missões, e aí que acabou que eu fiz a missão do colar, pra gente colocar o bagulho de Azerita aqui, o trait, né, o ticacacacica, isso aqui é uma habilidade, e a gente pode pegar essa habilidade aqui, deixa eu ver se é daqui que pega, essa habilidade é igual tem no meu paladino, a gente pode dar uns Hadouken de Azerita aí, esse aqui não é o Hadouken não, esse aqui é só um Kamehamehazinho, e é isso, mano, então, eu vou voltar pra, pro mapa inicial lá, e eu quero mostrar pra vocês, falar um pouquinho, por que que eu dei o boost no hug, e qual que era o principal motivo, o principal motivo pra vocês, ao contrário do que muitos pensam, é que não era pro pvp, não é exclusivamente pro pvp, eu pensei, falei, nossa, o hug no pvp, vai dar uma enchidinha de saco, mas não, galera, é, eu fui com o priest, e eu achei que o priest teria uma mobilidade pra fazer isso, e depois eu falei, eu fui com o paladino, e o paladino, eu não sei se é porque ele é um taurin gigantesco, ele fica meio confuso andando, ele anda meio, fazendo a câmera grande aqui, o taurin, eu sou um taurin, andando, aí, é, eu criei o hugzão, na verdade, eu peguei o hugzão, deu o boostzinho, pra gente poder fazer, olha a mobilidade isso aqui, mano, olha isso, aí você pode ficar envy, e aí você sai fazendo as peripécias, porque nosso hug é peripécioso, e eu vou aqui, chegar aqui numa parte que tem alguns mobs, ó, eu tenho umas paradas pra fazer aqui, dos libertos, e tem o ruim aqui, dos libertos, eu não vou conseguir matar os bichos, né, direito, aqui, ó, tamo fazendo a brigada da honra, vamos ver se, aonde que tem uma, uma quest da brigada da honra, aqui, ó, brigada da honra, será que eu tenho esse fly aqui pra cima? Brigada da honra aqui, tem, tem duas da brigada da honra, men's, meu Deus, que louco, isso aqui é a missão de não sei o que, vou denar, aqui pra cima também tinha umas brigada da honra, que eu tô ligado, ué, manos, eu acabei de, pera, qual que era o mapa? Esse mapa, Império Zandalari, Império Zandalari, mas é o DOOM, clica aqui na brigada da honra, mas é fácil, é no Estreito Tiragarde, a gente vai ter que ir pro Estreito Tiragarde, vamos dar um fly pra lá, pra poder fazer pelo menos uma missão, ah, na verdade não, né, manos, então vamos fazer uma missãozinha que seja aqui mais, mais ticacatica, missão de masmorra, aqui, ó, Druidas Raptar e enganados, temos que enganar uns druidinhas, vamos tentar fazer essa aqui que tá aqui perto, vai ser mais rápido, vai encurtar o vídeo e eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu achei massa. Meu entendimento de Hug, por enquanto, só essa, essa spec, eu ainda não instalei o Adam Max DPS, mas eu acredito que nesse caso aqui vai ser uma parada da hora pra gente poder, é, aprender a rotação com mais precisão, né, só que como o Porres, a gente tava conversando de Hug um tempo atrás e ele me disse, cara, pra jogar de Hug, você tem que tá ligado nos inimigos que tão ao seu redor, não adianta só, ah, isso aqui não vai ser uma missão legal pra gente fazer, galera, pera aí que eu vou, eu vou trocar, eu nunca quis tanto uma missão, aqui, ó, defensor, matar uns candango lá e a gente vai ver as habilidades do Hug, como é que tão funcionando meio que na prática, na pancadaria. Aí a galera me falou, o Porres me falou, é, mano, o Hug não tem como o Max DPS adivinhar quando que você tem que usar tal skill e quando que não tem. O bom do Max DPS é que ele vai se adaptar, né, ele vai se adaptando conforme as skills que você vai apertando, mas ele não vai saber se tem bicho ao seu redor. E no, no Hug, uma parada pra você utilizar daninha área é diferente, você não tem uma skill que ela dá daninha área, no Outlaw, né, porque no Outlaw tem aquelas dadaguinhas que ele lança assim. No Outlaw, você tem essa skill aqui que chama Rajada de Laminas, fica um coisinho em volta dele, então todo ataque que você der, basicamente, ele vai dar em todos os inimigos ao redor. Ele não vai dar com a mesma intensidade, né, mas eu acredito que tem um talento que faz isso. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês o talento que eu tô. Shame on me, eu sei, tô ligado, o modo de guerra é desativado, mas eu esqueci de ativar mesmo, desculpa, crã! Mas aqui, eu coloquei esses talentos aqui, cara, que eu acredito que vai ser bem bacana na nossa gameplay, principalmente desse começo, né? O tiro de pistola com metade do custo concedido com o golpe sinistro geram 1 ponto de combo e causam 50% a mais de dano. Ótimo, dá mais dano e a gente gera mais um combo com o tiro da pistola. Show de bola! Esse aqui, eu vou ler rapidinho pra vocês pra gente poder passar pra frente. Pera, cadê o terceiro? Aumenta 3 metros o ataque corpo a corpo, então não precisa ficar colado no cara pra dar ataque corpo a corpo. Olha isso aí, enrovado, beleza? Beleza? Aumenta 50% o máximo de energia e 10% de regeneração de energia. É passivo, então deixa aqui, maravilhoso. Em vez de morrer, você fica com 7% do seu máximo de ponto de vida. Por 3 segundos depois disso, você recebe 85 a menos de dano e esse efeito só pode ocorrer uma vez a cada 6 minutos, tá vendo? Mano, você já vê o que o Hulk já faz. Inimigo prejudicado a golpe baixo ou no meio da testa recebem 10% a mais de dano em todas as fontes por 6 segundos. Então, se eu usar golpe baixo, cadê o golpe baixo? Golpe de sorte, liquidar aqui no meio da testa. Eu não sei, cadê a skill do golpe baixo? Ah, a skill do... Todo mundo deu, Cris. Where is it? Será que é quando eu fico em Invy? Vamos dar um invisible aqui rapidão. Em buscar... Golpe baixo aqui! É da hora porque você já coloca o Hulk ali e tem umas skills que você só pode utilizar quando você tá invisível, né? O famoso sapar a galera lá, dar um aturdir ou então dar uma distração que ele tá com uma pedrinha ou bater carteira que ia dar aquele assalto, né? Roubar as paradas dos caras. E aqui, só pra terminar, eu coloquei seus golpes finais têm 20% a mais de chance de ponto de... Como eu considero 2% de aceleração? Cara, ele... Quando dá esse negócio de aceleração, ele começa a bater loucamente. E esse aqui pra dar um TP atrás dos caras porque eu acho que é... Eu acho que não é bem atrás, mas ele dá um dash na galera. É massa, mano. É massa. Vamos ver aqui na prática, então, o rolê, como é que funciona. Já vamos dar uma chegadinha ali. Essa missão aqui é maneira, ó. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou chegar perto dele. O interessante é eu já chegar invisível, né? O interessante é eu pegar e dar um shift E aqui. Chega de boa. Eu posso dar um speed porque ele tem uma movimentação. E aí eu vou chegar atrás dele. Eu vou dar uma parada aqui que já gerou um ponto de combo, gerou outro ponto de combo. Eu vou rodar o dadinho pra pegar um buff aleatório. Loucura. E aí eu já vou juntar combo de novo. Já tô juntando combo. Juntando combo. Aí eu posso dar o tiro na testa. Deu o tiro na testa, ele vai começar a tomar dano de outras fontes. Mais dano, na verdade, né? Ó, 24k. O ruim é que ele não gera tanta energia. Então a gente fica meio que vendido, né? Mas aí você fala, putz, ele não tá gerando energia, véi. Como é que eu vou fazer? Vamos dar um shift E. Ficar tudo... Ele anda mó bonitinho, né? Quando ele tá nessa paradita. Deixa eu fechar isso aqui. Tirar o ctrl Z. Então, pra gente poder dar uma equilibrada nisso, mano, da gente ficar meio sem bater um tempo, a gente tem uma skill, que é essa quarta skill aqui, que ela vai gerar muito mais energia. Mano, você vai arregaçar os caras de tanto bater, ó. Gerei como pra caralho. Rodei o dadinho. Nem deu tempo. O maluco já tá morto. Essa primeira skill eu já posso dar um dash no malandro. Já dei um dash, já emendei aqui, já aproveitou o buff que eu tô. Já dei tipo como se fosse um dot. Olha a vida do cara como é que desce. Olha a vida. Meu mano, você tá fudido, meu parcerito. Já era. E o bom que ele bate demais, né, véi? Você tem que ficar apertando um milhão de skills. Ele tem essa skill aqui que, embora você pode estar em combate... Olha essa... Vamos combar duas skills aqui, ó. Essa aqui que eu acho que é uma mobilidade violenta, véi. Olha isso. Aí eu agrei os caras, beleza. Tô apanhando pra caralho. O que eu vou fazer? Meu Deus, eu vou dar um invi. Ele tem um invi que ele sai de combate. Cara, é muito absurdo, véi. Ele sai de combate na parada. Ó, se eu tivesse no modo coisa, já dava pra tretar com esse malandro aqui, hein. Só que eu tô trolando. E eu já... A cada um minuto eu já posso dar o meu Need for Speed, que não é pouca coisa não, véi. É o Agat Need for Speed violentíssimo. E eu tenho que usar essa skill aqui pra poder fazer a quest mundial. E aí a gente já pode ir em outros malandrations. Já vai nos caras. E a galera que joga de ruga e gosta de pular pra caramba, né. Eu tenho uma skill que me cura. Vamos bater nesse cara aqui. Vamos ver se a gente consegue dar um Big Damage. Big Damage, Big Damage. Ele tem o Kick Car, né, pra gente poder dar um Interrupt no cara. O Kick Car também é... É maneiro. É o chutezinho. Aí a gente tem esse R aqui também toda hora. A cada um minuto a gente pode dar aquele Jump. Então a cada um minuto a gente tem aquele Speed. Cadê o negócio da skill? A cada um minuto a gente tem aquele Speed maneiro. E a cada um minuto a gente pode dar um Jump, né. Então a gente pode fazer o seguinte. Caso, ó. Eu vou meter um Invisible. Vou meter um Speed louco. Que é pra dar o que ele Need for Speed. E vou pular no pé do cara. E já vou dar Target nele aqui. Só que eu comecei o combo com a parada errada. Comecei com a skill errada, mas... There is no problem. Rodei o dadinho. O dadinho você pode rodar ele quando você tiver com o combo alto. Ou quando você tiver com o combo mais baixo. Isso aí só interfere na quantidade de tempo que você vai ficar com o buff que você pega no dadinho, tá. Então, ó lá. Enchi e já era pra eu ter gastado. Eu posso deixar esse skill aqui que deixa o cara meio que sang... A 3 deixa o cara meio sangrento. E eu não tô usando a segunda. Que é a segunda que vai dar uma vulnerabilidade. E, mano, é um... É... Tem que apertar toda hora. Porque ele tem muita aceleração. Ele bate que não deu... Mano... Tem que bater pra caralho. Só que, tipo... Aí tem as skills de sapar, galera. Que eu já mostrei, né. Tem essa aqui. Sfaquear. Que dá um desnorteado no malandro. Arranca os olhos do inimigo incapacientando por 4 segundos. Aí você tem essa outra aqui que cega o cara também. Por quanto tempo que é essa? Por um minuto. Ele caminha... O alvo fazendo com que ele desnorteado por um minuto. Qualquer dano interrompa o efeito. Isso aqui é tipo pra deixar o cara desnorteado. E... Deixar ele lá, né. Fica aí, meu brother. Vou matar seu amigo na arena aqui. Enquanto você fica aí um minuto na tranquilidade. Ah, eu já posso usar o speed de novo. Já vou dar um... Só que eu não tô vindo invisível, né, velho. O Hug... O tchan do Hug é vindo invisível. Já vamos rodar o dadinho da perdição aqui. Deixa eu voltar a coisa. Só pra vocês verem a vida do bicho batendo. Baixou maravilhosamente mal. Peraí. Rodei o dadinho do poder. Ele bate muito quando você usa esse buff, né, mano. Mas quando você... Tem um buff do dado, cara. Que quando você pega ele, é muita pancadaria. E os bichos também, eles tão ficando meio tunadão, né, cara. Vamos dar um tan. Só pra matar ele mais rápido. E aí a gente vai apertando. Ele vai dando pancadinha, pancadinha. Quando vê, vai matando. E pra combar, como eu sou goblin, né. Eu posso usar a quarta skill dele. Não, opa. A quarta skill. Eu ainda dou um politinho. Dou um politinho pra frente. Vamos chegar aqui agora e fazer um negócio que tem que ser feito direito. Então, pá. Stunei. Pá. E juntei o combo já faz tempo. Eu já devia ter usado. E aí eu juntei de novo. E aí eu dou essa skill que dá um dano. Big damage. Big damage. E aí eu posso correr do cara. Nossa, o cara tá achando que eu tô correndo dele. Deixa eu mostrar uma parada pra vocês. Eu tô aproveitando quando eu tô correndo desse cara aqui. Que é isso, manos. Ó. Eu vou dar um pulo nesse aqui. Vou dar um pulo nesse cara aqui. Pulei. Beleza. Chega aí, Moguchem. E aí, se eu usar essa terceira skill aqui. O que eu falei pra vocês. O dano em área. É o dano em área dele. Usei a terceira skill. Eu vou bater nesse aqui. Olha lá. Tá vendo que ele dá dano em mais de um simultaneamente. Esse aqui é o dano em área do Outlaw. E aí eu dou um Paranauê. Aí tem umas outras paradas aqui que eu não parei pra pensar ainda. Tem esse F6 aqui. Que é umas skills que evitam muito dano. Deixa eu só ler aqui rapidão. Concede imunidade à magia, removendo instantaneamente todos os efeitos de feitiço nocivo. Olha só, cara. Ele tem uns escapes muito maneiro. E aí, putz. Tô apanhando pra caralho. Como é que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus. Eu já devia ter usado a skill pra dar dano em área mais uma vez. Roda o dadinho. E aí vai batendo no cara. Beleza. Rodei e fiz tudo que eu devia fazer. Tô sem vida. Vou tomar um pote. Deixei no shift aqui. Ele toma uma poção e a vida dele começa a subir periodicamente. Excelente, cara. Excelente. E a gente já tem a mobilidade mais uma vez. A gente terminou de fazer a missão. Não! Eu ia dar um hit nesse bicho, velho. Era o que eu precisava pra fazer a missão. E ele fica muito bovinho e invisível. Cara, achei muito louco. Achei muito. Muito padrãozinho. E tipo, o moguizinho ficou bonito. Eu desbloqueei o trem aqui. O que você quer que eu faça com o trem, velho? Tá desbloqueado. Ó, quando a gente dá o boost no personagem, as reputações elas vêm dessa maneira. Na verdade veio tudo respeitado, né? Algumas missões, já fiz algumas mundiais e aí deu uma melhorada aqui. As moedas a gente vem com isso. Relativamente. Eu acho que eu ganhei mais algumas outras coisinhas aqui também. Não vem. Ele vem com item level relativamente alto. 388, 389, pelo que eu me lembre. E aí eu já peguei um itenzinho e já deu uma melhorada um pouquinho maior. Ixi, o bicho não tá mais ali. E aí a gente pode ficar nessa. A gente tem duas skills então pra poder ficar invisível. E na dungeon tem uma parada que a gente pode utilizar demais. Que é essa aqui, ó. Que é essa área que a gente cobre aqui. E a gente pode passar com todos os nossos amigos e esquipar vários mobs. Isso aqui na dungeon eu acho que vai ser uma coisa que vai dar ajuda. A galera fala que o Hug, ele é muito chamado pra fazer as paradas. Porque o galera consegue esquipar muita coisa. Então, vale a pena, né? Vale a pena. E eu nunca joguei de Hug, cara. Nunca joguei. Vocês acreditam na vida de vocês? Parece que eu sou o pop player. Pop player pelo que eu tô jogando aqui, ó. Rodeodadinho. Eu já vou dar um tiro na cabeça. E aí o cara morreu. Você acha que o cara morreu? Não, eu já devia ter ficado invisível. Já fiquei invisível. O ruim, quando eu tô invisível eu não posso dar o dash nele. Mas tá tudo bem. Tudo bem. Rodeodadinho. Vamos dar o nosso boostzinho. E a gente começa a bater como se não houvesse amanhã. Vou dar um dano aqui periódico no cara. Tá dando periódico. Posso dar uma coisa pra dar aquela dormida se eu estiver apanhando. Falei, ah, falou pro meu parceiro. Voltei. Achou que eu tinha... Achou que eu tava brincando, como diz o Terry Creoles. E a gente vai batendo nele. Pá. E o Dadinho tá comendo solto. O Dadinho tá comendo solto. E dá uns tiros. A gente tem que... O que eu tô esquecendo mais de usar é a segunda skill aqui. Porque ela... E olha só, mano. Quando ela tá com mais pontos, todos os combos ali, ela dá muito dano. Dá muito dano. E aí, velhos. O motivo, na real, de eu ter criado um hug é pra fazer a DG antiga. É pra poder farmar. Então eu tô com essa bag aqui. Mas eu vou ver se eu dou uma expandida nessa bag pra poder pegar mais coisas. E pra poder farmar, mano. Farmar montarias, farmar todos os tipos de coisas na loucura. Eu fiz a missão do coração de Azeroth ali. Dá pra poder pegar as Azerith e tudo. Pra deixar ele topzinho, né? Já liberei na Jatá. Porque tem que liberar primeiro. Depois eu vou liberar no Mecan pra gente poder fazer as quests PVP. Vou trazer ele bastante em arena. E eu ia gravar hoje particularmente pra vocês. Eu tinha um plano de fazer um vídeo a respeito do Hug. Já colocando ele dentro de uma ICC pra gente farmar. Eu baixei um addon. Que o addon... Eu vou deixar pra falar isso no próximo vídeo, tá? É um addon que ele consegue mensurar pra mim quanto que eu ganhei de gold em cada dungeon que eu faço. Eu vou falar o nome do addon no próximo vídeo. Então não percam. E aí, a gente pode ir fazendo várias vezes. Ver quanto que a gente vai ganhando. Com o speed do Hug a gente pode otimizar o tempo. Aqui eu vou dar um invisible. Eu vou chegar no cara aqui. Eu vou chegar. Imagina se fosse dois malucos da aliança fazendo graça. Já chegava aqui, já estonava o primeiro, já dava o bagulho, já dava as paradinhas. E aí já começava a bater nesse aqui. Fala, meu irmão, você acha que você tá brincando com quem? Aqui o bagulho é louco. Pá, já deu o dot nele. Já usou. Um já foi. Um já foi. Usa skill de dano. 8k. Meu Deus. Cadê meu set? Eu tô sem... Sem energia. O foda do Rug. E o que o Max DPS vai ajudar a gente é pra gerenciar essa energia que tá faltando. Tá faltando um pouco de brilho aqui. Agora eu fiz um bagulho totalmente... Vamos dar um cegar nesse cara aqui, ó. Ele fica meio perdido. Enquanto isso eu posso sair dando a pote. E aí o cara acha que eu desisti. O cara tá ali cegão. Ele vai ficar ali um minuto. Um minuto. Na parceragem. E aí eu vou chegar nele na loucura. Já deu o dot pra dar um dano. E o cara fica big, né, velho? Eu escolhi o cara que fica mais gigantesco. Bate nele aqui. Tem uma planta aparecendo na câmera. E dá um tiro pra finalizar. Não finalizou. Às vezes tem uns tiros de pistola que stun ainda, cara. Que é a coisa mais maravilhosa da vida. E eu vou terminar essa quest aqui mais tarde. Na verdade o que falta pra eu terminar? Falta só matar os bichos. Tem que reunir mais um trem. Já matei os caras. Eu acho que é aquele outro... Ih, nasceu o boss ali, mano. Vamos lá com o rugzão pra ver como é que é. Vamos ver. Eu tenho que meter o invi. Eu tenho que meter o invi. Agora eu vou ter a skill do boost, hein. Eu vou mudar uma pancada aqui. O cara já ficou puto. Já ficou... Já vou dar o dot. O dot eu vou encher de novo a parada. Eu vou encher... Eu vou dar a skill pra poder gerar mais energia. Já vou dar um tiro na cabeça dele. Deu tiro na cabeça. Eu vou rodar o dadinho. Só pra dar aquele dano final. Esse é o boost que tá da hora. Ele dá mais de um dano, ó. Eu aperto uma skill, ele vai e volta na espada, mano. Ele vai e volta na espada. É como se ele tivesse dando dois danos básicos no cara. E aí aumenta o dano consideravelmente. E aí a gente pega o loot. Sai vazado. Valeu. Falou. Quem chegou. Quem chegou mais tarde. E aí eu posso sair aqui. Na tranquilidade, né. Na tranquilidade. Eu só tenho que salvar mais um daqueles soldadinhos. Esse que tá faltando. Vou dar um... Um get over here aqui. Que na verdade é eu que vou. E aí de hug a gente pode fazer o quê? Aquela brincadeira marotíssima. De achar o cara e tentar ir invisível. Vamos tentar dar uma de hugizada aqui. Ali aquele cara já era pra tá morto. Já era pra tá morto, mas eu tô fazendo feiura. Ó, aqui não tem cara nenhum. Ali também não tem. Aqui embaixo tem. Aqui embaixo tem. O foguetório. Ano novo tá chegando, moçada. E aí a gente vai vir aqui. Aqui não vai nem precisar. Cara, não é possível que eu tô gordo. Eu não passo nesses barris aqui. Não é possível. Eu já criei um goblin. Que era pra não ter esse pobreminha. E aqui a gente vai conseguir fazer a missão. Mas completo. Show de maravilhas. E aí a gente pode bater no cara. A gente pode sair correndo. A gente pode fazer o que a gente quiser. Beleza, manos? Então, isso aqui é o que eu queria mostrar pra vocês. O motivo de eu ter criado um hug. A galera tá se perguntando. Hulie, você não vai jogar nada de hug? Eu sei que eu não vou jogar nada de hug. Mas é uma parada que eu quero me desafiar. Porque eu nunca joguei de hug. Então, vai ser muito louco. Mas, brigadão por terem assistido esse vídeo. Mais uma vez um feliz ano novo pra todos vocês. Pra suas respectivas famílias. E eu espero estar com vocês o ano que vem. Todinha aí. Fazendo muitos vídeos. Muitas alegrias. Muitas conquistas. Nós todos juntos. Beleza, galera? Muito obrigado. Tamo junto. Hulie ganzando naquele abraço. Valeu, Cranho. Uh, é nóis.